... mesmo, tá? Porque eu tô pensando sempre em mil coisas, mas eu quero essas frases escritas, porque eu quero fazer o post de te botar no meu banheiro. Quem puder escrever lá no meu Instagram, eu vou agradecer muito as três frases que a Refurnária acabou de ensinar pra gente. Tá bom? É no Cláudia Tenório Oficial. Posso falar pra mim, por favor. Agora é o seguinte, eu vou falar de uma linha que eu amo, de uma linha que faz diferença na vida de muita gente. Mulheres e homens, tá certo, Lelê? Falou tudo! Boa tarde! Boa tarde, como é que você tá? Eu tô ótima! Muito bem! Sempre tão linda, você sempre tão linda, tão simpática, tão querida. Hoje eu tô feliz por uma coisa. Eu sei que a gente vai falar do Harmonique, que é o sérum facial que eu uso, eu amo, inclusive eu falo pra vocês até na minha vida íntima, porque eu divulgo as coisinhas do meu estilo de vida no Instagram, mas hoje eu quero mostrar um amigo. Posso? Ai, pode! Vem aqui, Bruno. Eu vou pegar meu celular, porque a gente tem uma coisa pra mostrar, mas depois eu vou falar do Harmonique. Já vai falar do Harmonique. Não, vem aqui, vem aqui. Eu não sei o que que eu faço, eu tinha que ter saído daqui, que as meninas vão computar esse tempo todo. É rapidinho o projeto. Olha, mas peraí, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vem cá, gente. Vem aqui. Alguém mostra isso aqui pra mim. Olha isso aqui. Bruno, é você mesmo? Sou eu mesmo. Esse era seu cabelo antes? Mostra agora, eu quero ver. Gente do céu, olha o tanto de cabelo que nasceu em você. O que que você fez? Passou o Herbic. Passou mesmo? Qual deles? Eu quero ver. Eu queria que ele mostrasse. Qual? Olha lá. Duas vezes ao dia. Duas vezes ao dia. Cabelo seco ou molhado? Cabelo seco. Pronto. Era só isso. Bruno, arrasou. Gente, eu tô impressionada. Eu tô impressionada. Tem quanto tempo que você tá usando? Dois meses. Dois meses de uso, gente. O que nasceu de cabelo? Muito. Tem muita gente aqui com inveja de você, tá sabendo, né? A Legitza falou, eu também quero. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Bruno. Tá todo mundo querendo, você também deve querer. E vai ganhar presente, viu, gente? Amanhã eu trago presente dele. Faz isso. Agora, gente, isso porque Herbic é uma empresa extremamente séria. Você sabe que depois que eu conversei com a engenheira química, eu fiquei mais encantada ainda. É verdade. Porque eu já vi os resultados no meu rosto, mas aí quando você conversa, você entende que tem bastante princípio ativo, que não teve economia, que eles colocaram o que tem de melhor, que eles investiram num produto pra ter qualidade. Você fala, é esse produto que eu quero. É esse. E eu te indico assim, gente, com muita tranquilidade. Uso e recomendo. Harmonique Sérum Dia e Noite, que tem oito tipos de ácido hialurônico, mais o Sinei, que deixa a sua pele maravilhosa, né? Depois que a gente ficou falando com o Bruno, eu vou ter que ser rapidinha aqui, gente. Mas realmente, só de falar isso, né, Cláudia, dá pra ver que em todos os produtos... Em todos os produtos. Os melhores princípios ativos. É um show. Você vai ficar encantada. Eu só queria ir mostrando o vídeo do Wellington enquanto eu conto o desafio pra vocês, porque esse vídeo aqui, a Aline aplica o Sérum no Wellington e você consegue ver a diferença na hora por conta desse ácido, do Sinei. O Noturno, gente, ele tem nano caviar, então ele faz uma leve esfoliação na sua pele, trata da sua pele enquanto você dorme. São produtos de alta tecnologia que tem nanotecnologia, então você sente diferença na hora porque trata a camada mais profunda da sua pele. Antes e depois. Eu amo isso daqui, gente. Desafio? Manda a sua foto de antes e depois que a gente vai te mandar um presente. Promoção especial no 0800 020 17 26. Se você ligar agora e falar que tá assistindo Vida Melhor, 40% de desconto, mas só pros 5 minutos, gente. Então tem que correr porque senão depois acaba esse desconto. 40% de desconto, leva a linha Harmonic e ganha de presente a nossa linha Body Vic, que é o nosso tratamento corporal. Sensacional. Pagamento facilitado e frete grátis, 5 minutos de promoção, tá valendo. Show! 0800 020 17 26. Ervic no Instagram, Ervic Oficial. E eu vou te falar uma coisa.